E tem campanha de prevenção em Minas contra a gripe aviária. A portaria foi publicada pelo Instituto Brasileiro de Agropecuária, o IMA, vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA. E suspendeu por 90 dias a participação de aves e suínos em eventos como feiras, exposições e torneios. Em função do alerta para influência aviária publicado pelo Ministério da Agricultura, foi necessário ampliarmos nossas ações de vigilância. Como influência aviária é transmitida principalmente pelo contato entre aves, foi necessário suspendermos para os próximos 90 dias todos os eventos que tenham aglomerações diárias. Então, feiras, fazendinhas, torneios de cantos e eventos similares estão suspensos em todo o estado de Minas Gerais. Mesmo sem ocorrências de influência aviária no estado, ações de prevenção e vigilância têm sido adotadas. O trabalho inclui a testagem de amostras coletadas de aves de subsistência criadas em locais próximos a sítios de aves migratórias para monitorar a circulação viral. Até o momento foram notificados focos da doença em países vizinhos, como Uruguai, Argentina, Colômbia, Equador, Venezuela, Peru e Chile. O tema foi discutido em audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a ALMG. O momento é de alerta. O tema foi debatido principalmente trazendo toda a situação da doença em todo o mundo e especialmente na América do Sul. E, em seguida, passamos a discutir sobre as ações de prevenção contra a chegada, a ocorrência da doença no país e em Minas Gerais. Foram tratados os planos de contingência e as medidas a serem tomadas. Foi importante a realização do evento em função de dar conhecimento a toda a sociedade do estado de alerta que estamos vivenciando em relação à gripe aviária.